Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Eu vou hoje fazer uma resenha de um cosmético da Natura, que eu só deixei um pouquinho para poder fazer essa resenha. Minha opinião sincera, tá? Bom, aqui é a caixinha dele, né? Aqui tem todas as informações. Esta é a embalagem, linda, né? Maravilhosa. Não tem como falar que não é maravilhosa. Esse rose gold aqui deixa muito bonita a embalagem, ó. Vidro. São 30 ml de produto. Com certeza a embalagem é muito linda e encanta os nossos olhos. Mas temos que ver se o que tem dentro aqui nos nos encanta também, né? Não é só beleza externa, não é verdade? Olha, o meu, ó, tá aqui, ó. Primeiramente vou falar das promessas que a marca faz. Uma potente redução de rugas pelo poder da microbiota. Mais do que um redutor de rugas, um tratamento com tripla ação, capaz de reestruturar a pele para uma visível e significativa redução de todos os tipos de rugas. O Cronos Super Serum Redutor de Rugas possui tecnologia exclusiva que une os prebióticos de jatobá e casearia, ativos da biodiversidade brasileira. E é um potente probiótico que juntos estimulam a produção de colágeno, elastina e ácido e alurônico para uma intensa redensificação e reestruturação da pele. Eu acredito que todas as peles vão se dar bem com esse daqui, até as oleosas, porque ele não deixa oleosa. Minha pele é seca, né? Olha, meninas, de antemão eu já vou dizendo que eu não criei muitas expectativas em relação a esse creme, a esse sérum facial. Eu li tudo que a Natura colocou lá, que foi feito experiências, mostra fotos e tal. Assim, para mim ele é um ótimo hidratante. Eu, na minha opinião, acho isso. Eu sei que na composição dele tem vitamina E, que é um antioxidante, tem também os probióticos, dentre outros ingredientes. Eu preferi usar mais ele de manhã. Eu passava ele e depois um filtro solar ou a minha maquiagem. Nossa, ele fica perfeito. Ele deixa a pele lisinha. Você passa o filtro assim, ó, não esfarela, não acontece nada. E à noite, às vezes eu passava, mas eu acho que à noite a gente precisa de uma coisa mais potente, né? Que no caso não seria esse daqui, para mim, tá? Ele pode ser usado no rosto, na área dos olhos, no pescoço. Meninas, eu vou tentar tirar um pouquinho dele aqui, para poder mostrar para vocês, tá? Eu, achei esse conta-gotas, não muito bacana. Olha que eu já uso muita coisa de conta-gotas, viu? Desde o comecinho, eu achava que eu punha na... Eu gosto de colocar aqui no dedo, para aplicar umas quatro gotas. Às vezes eu ponho muito mais, porque eu acho que a pele precisa, a minha pele precisa. Eu ponho aqui e espalho no rosto. Mas eu achava que muitas vezes eu tirava o produto, colocava aqui, parece que ele não saía, parece que estava entupido. Mas não estava entupido. Talvez seja a textura dele, né, gente? Que eu achei meio estranha. Eu, para falar a verdade, eu gosto um pouco mais daquele serum meio oleosinho, sabe? Por conta da minha pele ser seca. Então, assim, são essas coisas que diferenciam muito a opinião de cada pessoa, né? Mas eu consegui, ó. Olha, eu faço assim, ó. Vou passar aqui, ó, na minha mão. Olha, ele some rapidinho. Se você tem alguma massagem que você faz no rosto, você faça rápido, porque ele vai secando, vai secando rapidinho. E praticamente some, ó. Cheiro. É o cheiro característico da Cronos. Eu, para falar a verdade, não gosto muito, porque ele fica no meu rosto, sabe? Mas depois eu passo o filtro solar e ele parece que dá uma acalmada nessa fragrância aqui, que eu não sou muito ligada. Como eu sou curiosa e gosto de produtos diferentes para experimentar, então eu até arrisco usar, mesmo não gostando do cheiro, tá? Olha, só tem esse pinguinho aqui, ó. Tá no fundo mesmo aqui, ó. E ele não demorou muito para acabar, não. Quando eu pensei que tinha muito produto, ele já estava assim, ó, no finalzinho. No finalzinho mesmo. Eu, olha, a minha opinião sincera sobre o Natura Super Serum, redutor de rugas da Cronos. Opinião sincera minha aqui, ó. Minha, claro, a minha, né? Eu, eu assim, eu acho que eu estou tão acostumada a não colocar expectativa em produto nenhum, assim, mesmo vendo, lendo as promessas, o, assim, o super marketing, né, das empresas. Agora eu não vou falar só da Natura, são várias empresas, né? Então elas têm que fazer uma propaganda, né? Não é verdade? E, assim, eu não me deixo muito levar, não. Mas também não levo muito em conta isso, não, gente. Eu uso, se eu gosto, eu continuo usando. Se eu vejo que o resultado, assim, não foi lá grandes coisas. Por exemplo, o cheiro me, não me agradou muito, eu já, com certeza, não vou mais usar. Porque eu quero experimentar outros produtos também. Eu acho que eu usei bastante tempo isso daqui. Então já deu, assim, pra eu ter uma noção do que ele entrega pra mim. Uma hidratação boa. Eu já tenho rugas, claro, né? Eu sou uma mulher de pele madura, já tenho rugas. E eu não vou esperar aqui que ele vá fazer assim, ó, sugar minhas rugas. Não. Não, gente. A não ser que eu volte o tempo, né? Que ele faça, assim, uma volta ao tempo. Aí, seria bacana. Aí, sim, seria uma promessa, assim, que eu ia ficar muito feliz. Mas, isso, por enquanto, não é possível, né? Então a gente vai trabalhando como pode, usa, porque a gente não pode deixar de dar essa pele. Tá bom, gente? Então, é isso. Gostei dele? Claro que eu gostei, gente. Claro que eu gostei. Não esperei grandes coisas. Eu não sou... Gente, pelo amor de Deus. Nem vou comentar. Mas que eu gosto? Gosto. Claro que eu gosto. Eu gosto da maioria dos hidratantes que eu uso. E esse daqui cumpriu a sua parte da hidratação muito bem. Pra mim, a pele que já é bem mais envelhecida, tenho muito mais marcas. Mas, eu acho que aqui, pra tirar isso tudo aqui, não é o creme da natura, tá? Ela pode amenizar, suavizar, ele pode suavizar, mas tirar não, gente. É muita promessa. Então, é aí que muitas mulheres ficam decepcionadas, né? Fica não, gente. Fica não. Usem sim, usem porque a pele precisa de hidratação. Seja esse, seja outro. Eu tenho outro da natura, que eu vou fazer uma resenha também. É assim, gente. Gente, a gente usa porque a pele precisa de hidratação. Além de tomar muita água, você tem que todo dia passar um hidratante no rosto. E seu filtro solar. Nunca se esqueçam. Tá bom? Eu acho que por hoje é só. Eu não posso ficar falando muita coisa. Eu já mostrei a minha opinião aqui. E já falei que gosto dele. Agora, esse cheirinho, não gosto não. Gente, muito obrigada por ter assistido, tá? Logo, logo eu volto com outras resenhas de cremes para a pele. E, inclusive, um outro da natura, que eu comprei junto com esse na época que eu comprei. Já faz um bom tempo que tá comigo. E eu não sou patrocinada, tá, gente? Eu te agradeço. Se você quiser fazer um comentário, faça um comentário. Você usa, usou, gosta dele? Se você gosta bastante, fala aí pra mim o que ele te proporcionou de bacana. Pra mim foi uma suoridade na pele. Assim, uma coisa bem refrescante. Um beijo pra todos. Tchau.